Oi, pessoal! Tudo bom com vocês? Ai, gente, é lógico que eu tô. Hoje é sexta-feira! Ai, gente do céu, no final de semana eu fico feliz e eu não sei o porquê. Eu devia ficar triste, porque eu fico longe do seio e depois eu fico com saudade. Mas sexta-feira eu acho que já era a alma da gente ficar feliz, não é verdade? Nem que a gente tenha que limpar a casa, a gente tenha que lavar uma roupa, ou tenha que trabalhar no sábado. Mas sexta-feira é sagrado na vida do pobre. Bom, sagrado é o nosso bucho, né? Que hoje, fubá, eu vim trazer uma receita pra vocês aqui. Mais uma receita espetacular que eu nunca tinha visto na minha vida. Que é macarrão de caneca. Se você for uma pessoa muito mortiforme, tiver uma família cheia de gente, você pode ir fazendo um canecão maior, assim, ó. Mas a receita de hoje vai ser numa caneca pequena. Uma caneca dessa daqui, um macarrão fubá do céu. Que vai chegar a juntar uma caneca d'água na sua boca. Facinho de fazer, você papo, onde você já tá comendo seu macarrão? Faça de preferência a hora que você sabe que a visita não vai chegar. Porque, ó, fubá, uma caneca só não é justo você ter que repartir os outros. Você tem que comer sozinho. Eu também quero comer sozinho a minha. Não quero ver boia de gente chamando aqui. Tá curioso também, fubá, pra ver que jeito que fica esse macarrão de caneca, já tá com a sua caneta e seu caderno pra você ir anotando a receita aí? Já tá aguando a sua boca? Eu sei que vocês estão aqui sem sua família. Fubá do céu, eu vou fazer então, mas eu quero pedir um negócio pra vocês, um negócio urgente. Se inscreva nesse canal, meu Deus do céu. Se inscreva. Eu não sei mais o que eu faço pra vocês se inscrever. Se inscreva ali que seja a última coisa que você faça. Não, última coisa não. Bom, depois que você inscreveu, você tem que apertar o joinha. Daí, se você apertou o joinha, você aperta o sininho também, que é pro YouTube avisar vocês. E daí já tá tudo bonito e perfeito. Vamos fazer esse macarrão agora, fubá, que eu não aguento mais de vontade. Bom, primeiro de tudo, fubá, você vai precisar de uma caneca. Pega a caneca, se você tiver na sua casa, o importante é que ela tá limpa. Nós vamos colocar essa caneca e um pouco de macarrão, ó. Comprei um macarrão lá no mercado. Tá que é só poeira. Que acho que essa marca não sai. Ou esse tipo de macarrão que não sai, né? Ai, não abre, gente do céu. Espera aí. Abriu. Eu peguei esse macarrão de gominho aqui, porque na receita da mulher era desse. E eu não sei se um dos outros dá certo, né? Ó, desse jeito, gente. Parece o meu cabelo, não parece? Uma pelota só. A mãe não faz desse macarrão, a mãe faz daquele comprido. Mas depois eu levo esse tanto que sobrar aqui pra ela fazer lá, porque parece que é tão gostoso, mas nós vamos saber agora. Ó, vou colocar aqui então o macarrão. Tem que acarcar aqui pra caber. Um gomo. Colocar dois gomos, fubá, pra não dizer. Ai, meu Deus, mas foi até aqui e lá? Agora eu não sei se eu faço um gomo ou dois gomos. Eu vou fazer um gomo só, fubá. Porque eu acho que dois gomos vai chegar a esparramar pra fora aqui. É porque a gente é pobre que a gente tem que ser guloso, fome, morto e fome, não é mesmo? Fazer um gomo só. Mas eu queria fazer dois, não vou fazer porque não cabe aqui. Eu tô sentindo que um gomo só não dá pra mim. Bom, independente. Vamos colocar aqui agora, fubá, um pouco de água, ó. Aí, derramando mais pra fora do que na caneca. Até quase chegar na boca da caneca aqui, vocês tão vendo? Tomara que dê certo, fubá do céu. Eu vou ter uma mania das coisas não dar certo esse canal, que eu não sei mais o que eu faço. Porque dá dó de ficar perdendo o mantimento, não é mesmo? Agora é pra nós levar isso daqui no micro-ondas por dois minutos, fubá. Então eu vou levar lá no micro-ondas dois minutos. Já volta aqui pra nós ver que jeito que tá. Espera aí. Pronto, já ferveu lá. Tome o cuidado que tá pelando de quente agora, fubá. Se cair na sua mão, você sai correndo gritando que não é satanás na rua. Ó, ficou uma espuminha aqui por cima, você consegue ver, ó. Ai, meu Deus, caindo. Veja se não é espuma da louça, que na hora de lavar você repassou mal repassado. É o que acontece na vida cheia. Agora, né, vamos pegar o sal. Eu peguei esse sal aqui lá da casa da mãe, que vocês já sabem, né? Nós vamos pegar uma pitadinha de sal com a ponta dos dedos e vamos colocar aqui, ó. Só pra não dizer. Vamos pegar um garfo e misturar, fubá. Misture bem aqui, ó. Ai, eu preciso arrumar uma câmera pra vocês verem de cima o que tá acontecendo aqui. Porque se eu virar, cai a água. Ó, mas tá misturando. Misturou o sal, a água e o macarrão, nós vamos colocar no micro-ondas de novo por mais dois minutos, fubá. Espere aí. Pronto, fubá. Já ferveu tudo lá. Ai, meu Deus, tá quieto. Tenho duas notícias pra vocês. Uma boa e uma ruim. A boa é que já cozinhou aqui, ó. Não sobrou nada de água, fubá, ó. A ruim é que a água caiu tudo dentro do meu micro-ondas. Ai, meu Deus do céu. Mas tá bom. Pelo menos tá dando certo aqui, ó. Tá cozido o macarrão e depois eu limpo o micro-ondas. Se no seu sobrou água aqui, fubá, você escorra. Que agora nós não queremos essa água aqui. Ai, depois eu vou ter que limpar o micro-ondas. Posso com isso? Lembre de ver se já tá cozido do jeito que você gosta. Bom, vamos continuar a nossa receita. Agora é a parte gostosa. O macarrão já tá feito. Então nós vamos rechear esse macarrão. O que é que nós vamos precisar? Agora nós vamos usar um leite de vacas raríssimas vindo lá da Índia. São vacas que berram em francês, mas moram na Índia. As manchas dela foi feita por estilista. E elas dão leite de cachife aí pro Brasil. Ó, nós vamos colocar leite, fubá, até aonde tiver macarrão. Como que eu vou fazer? Mostrar pra vocês? Peraí. Tão vendo aqui, ó? Leite até onde que tiver o macarrão. Pronto, já viram. Ai, fubá, mais leite. Leite, fubá. Você quer que eu coloque o quê? Tubaina? Qual que é dia eu vou fazer com tubaina também. Pra nós ver que jeito que fica. Mas calma que não é só isso, não. Daí eu vou pegar aqui um pouco de pimenta do reino. Essa pimenta minha tá vencida, mas já falei pra vocês, né? Que pimenta não há de vencer. Colocar um pouquinho de pimenta do reino aqui, ó. Só um pouquinho pra não dizer, pra dar um charme. Se colocar demais, queima a boca. Porque a tia falou que uma vez as cabritas estavam tudo berrando lá no quintal da casa dela. Berrava que berrava aquele monte de cabrita. Na hora que a tia foi ver, as cabritas estavam comendo as pimentas do pé de pimenteira. E elas não sabiam que doía a boca. E elas berravam, elas comiam e berravam. A tia teve que tocar as cabritas com dor na boca. E da hora que saiu essa pimenta, né? Daí ela berrou com gosto. Bom, vamos largar a mão de falar de cabrita. Vamos colocar aqui, gente, queijo ralado. Um pouquinho de queijo ralado pra dar um sabor muito gostoso. Aí a gente ficou colocando as coi com dor, que veio de cair tudo, né? Mas queijo ralado é tão gostoso, né, fubá do céu? Ó, eu coloquei praticamente uma colher de queijo ralado. Mas não achei, ó, colher mais ou menos. Porque o queijo ralado tá caríssimo. E a gente não pode estar colocando em tudo também. Aí até caiu uma aqui, gente do céu. Ó, você comeu? Não pode desperdiçar. Agora, fubá! Daí eu vou pegar uma fatia de presunto. Lave a mão pra fazer isso, viu? Porque senão o presunto pega o gosto do tempero que tá debaixo da sua unha. Não vai dar certo, não. Desfaleça bem o presunto assim, ó. Mas bem desfalecidinho, fubá. Quanto mais desfalecido, mais gostoso vai ficar. Acredita em mim. Não tenha preguiça. Ai, que sabor gostoso que parece que tá. Mas eu não vou comer. Mas eu vou comer assim, só uma lasquinha pra não dizer. Hum! Ai, presunto tão gostoso, né? Nem dá a impressão que veio do porco. Não que porco seja ruim. Ai, eu gosto de tudo. Ó, e vamos colocar o presunto aqui na caneca também, fubá. Olha que gostoso. Peso que acabou? Calma que tem mais um ainda. Nós vamos colocar uma fatia de mussarela. Ai, fubá do céu. E tudo desfalecida também. Desfaleça bem. Eu já sei que tá juntando água na boca de vocês, porque eu tô sentindo daqui. Vocês vão ver a hora que o macarrão de minha pronta. Quer dizer, se der certo meu macarrão, né? Tem que desfalecer bem, fubá. E vamos pôr a mussarela tudo aqui, ó. Olha lá. Depois que você colocou tudo aqui, fubá, nós vamos misturar bem. Misture. Misture com gosto. Ó, escuta o barulhinho. Porque é esse misturar aqui que você vai fazer pegar o gosto bem gostoso no seu macarrão. Bom, agora nós vamos deixar esse macarrão um minuto e meio no micro-onda. Eu aconselho vocês, fubá do céu, deixar um minuto. Dá uma olhada pra ver se tá tudo derretido. E depois deixa mais 30 minutos. Porque micro-onda é um bicho louco de traiçoeiro pra queimar as comida da gente. O daqui de casa, então, é uma traíra. Então vá atendendo. Coloque um minuto, dá uma olhada. Depois coloca mais 30 segundos, dá uma olhada. Se precisar, coloca mais 30 segundos. Então eu vou levar lá no micro-onda e já venho aqui. Tchanam! Tá pronto o nosso macarrão de caneca, gente do céu. Ó, eu deixei um minuto. Oiei, deixei 30 segundos. Oiei, mais 30. Dei mais uma olhada. Achei que não tava muito cremoso ainda. Deixei mais 30 segundos. Daí chegou no ponto que eu acho que tá bom. Olha só isso daqui, ó. Chega a esticar. Olha os pedaços do presunto. O queijo e o leite viram uma coisa só, fubá. Viram um creme. Olha que delícia. Eu tô mostrando, sim, sei, fubá. Mas na verdade não é que eu tô mostrando. Eu tô esperando esfriar. Que hora que esfriar. Olha o creme bonito que tá aqui dentro, fubá do céu. Olha só. O cheiro tá maravilhoso, ó. Parece que eu passei na frente de um restaurante daquele do mais caro. Sabe daquele que a gente não tem coragem de pôr o pé lá dentro. Olha, pelo cheiro, acho que tá juntando até gente na frente de casa. Que não é possível um negócio desse. Ai, tá juntando água na boca do cês, fubá. A minha tá também. Ai, olha isso daqui. Ai, fubá. Vou ter que experimentar. Vou ter que experimentar. Que eu sei que vocês querem também que eu experimente. E se vocês não quiserem, eu vou experimentar também. Eu tô com lombriga. Deixa eu soprar bem, pra não queimar a boca, né, fubá. Vou experimentar então, olha. Juntando um balde d'água na minha boca. Deixa eu ver. Ai, que delícia. Hum, fubá, que macarrão gostoso. Senhor glorioso. Nossa, olha. Sinta o cheirinho. Cês tão vendo, ó. Ai, tá derretendo tudo aqui. Eu vou comer um pedaço. Pera aí, vamos ver. Hum. Que macarrão mais delicioso do mundo, meu Deus. Nossa, tem o que fazer na sua casa. Eu admirei, fubá do céu. Vou comer mais um pedaço. Hum. Ai, queimou minha boca. Mas tá muito gostoso demais. Fubá do céu. Se eu oferecer pra visita, a visita vai chegar a gritar. Tá certo que a hora que você chegar com a caneca assim, a visita vai falar. Nossa, tudo isso é preguiça de lavar prato? Trouxe uma caneca pra mim. Mas a hora que a visita comer esse macarrão, olha o presunto, fubá do céu. Ela não vai acreditar. A visita vai pular na garganta a sua pra criar outra caneca. Hum. Gente, esse é um dos macarrões mais maravilhosos que eu já comi. Mais um bocadinho só pra não dizer, gente do céu, que tá uma delícia. Hum. Maravilhoso demais. Ai. Fubá, faça. Sabe aquele dia que você quer comer uma coisa muito gostosa, mas você não sabe o que que é? É esse macarrão que você vai fazer. Olha, faça que eu tenho certeza. Você vai adorar. Vai ser sucesso. Que delícia, fubá do céu. Quero terminar esse vídeo agora que eu quero comer esse resto de macarrão aqui, ó. Que tá muito gostoso. Eu achei que ia ficar gostoso, mas eu não achei que ia ficar tão gostoso. Meu Deus do céu. Ai, que pau que eu tô fazendo. Você já pula pior no meu macarrão. Fubá, eu espero que você goste. Eu espero que você faça a sua casa. Eu espero que você tenha pegado uma carreta de lombriga agora. Porque tá maravilhoso demais. Basta comer na frente da casa pra vizinha ver pra ela pegar o lombriga também. Porque não é justo o negócio de ter só o CT no lombriga. Muito obrigado, fubá, porque você tá junto comigo. Muito obrigado por passar a semana junto comigo. Eu fico muito feliz com vocês. No final de semana eu vou estar lá no Instagram. Baixe o Instagram do seu celular. Vai lá que você vai ver tudo que eu tô fazendo com meus amigos, tá bom? Traga mais gente aqui pro canal. Pega alguém. Pega o celular da turma e faça pular pra cima. Faça alguma coisa, gente do céu. E aqui do lado tem dois vídeos que você assiste. E assista um desses dois que eu acho que você vai gostar. E você há de gostar. E eu quero que vocês sorriam bastante. Se tiver um problema, lembre de mim e fala assim. Ai, o fubá falou que é pra sorrir. Porque não é tudo que merece sorrir, não é verdade? Muito obrigado por me assistir até aqui. Tchau. Até o próximo vídeo, ó.